Começar o ano novo com a geladeira limpinha. É muito... O que foi? Tô usando esse aqui desinfetante multiuso da Azul, gente, e ele mata todos os germes e bactérias. Então ele dá pra superfícies, banheiro, cozinha, roupa, pra tudo. E ele é incolor, 0% também perfume. Então, é muito maravilhoso. Eu amo tirar a poeira com ele e limpar móveis, geladeira. Ó, tudo limpinho pra gente começar o ano com a geladeira bem limpinha, bem organizada, né? Esse aqui. Não fico sem esse produto, gente. Muito bom. Agora só falta as laterais. Agora eu limpei as laterais. Tá tudo limpinho agora. Tá vendo, gente? Só que esse produto, ó, eu não tirei. A única coisa que eu tirei foi as prateleiras de vegetais e frutas. Essas outras tudo eu consegui limpar com esse produto da Azul. Ele é muito maravilhoso. A luz apagou, mas dá pra vocês verem, né? Os congeladores tá tudo limpinho, graças a Deus, tudo organizadinho. Então agora eu vou começar a colocar as coisas dentro da geladeira. Terminei. Aqui ainda faltam algumas coisas que a gente tem que fazer compra, né? Eu gosto de aproveitar pra limpar a geladeira quando ela tá quase vazia. Aí aqui vai um negocinho de suco. E eu comprei um porta-ovos também, dessa mesma marca aqui, do presunto e mussarela. E aí ele vai chegar. E aí eu vou colocar por aqui os ovos. Aqui é a bandejinha de café da manhã também. Coloco requeijão e iogurte. Coloco várias coisas de café da manhã que a gente gosta. Aqui tem os molhinhos de salada, molhinho de pimenta, que a gente gosta muito. E aí a gente leva também pra mesa na hora do jantar, do almoço. Aí aqui é frutas, que eu gosto de colocar ali porque elas duram mais. Aqui também tem uma fruta, um mamão, que falta picar e colocar na geladeira. E aqui são algumas da Superorte. Eu gosto de guardar assim, gente, porque eu sinto que dura muito mais. Ó, ele chega a amarelar. A gente fica muito tempo sem utilizar, mas ele não perde. Então eu deixo embaladinho igual vem da Superorte. Eu acho que fica mais... Só o tomate aqui eu lavo ele e guardo. Mas dessa vez eu não tive nem tempo de lavar e guardar os tomates. Aqui eu nem limpei, porque tá bem tranquilo. Nem limpei, tá vendo que não tá sujo? Eu limpei esses dias. Então aqui é mais coisa de mussarela, presunto, bacon. Aí aqui as laterais ficou assim. Aqui eu coloquei creme de leite fresco. Esses negocinhos que a gente gosta. Maionese, ketchup, molho shoyu, molho inglês, que a gente gosta também. E aqui é tudo de... Mas é de sobremesa, né? Tem uma pasta da Lotus, que a gente ama. Doce de leite. Esse doce de leite aqui pra mim é o melhor do mundo. Nutella. Tem esse aqui de colocar em panqueca. Tem essa pasta aqui de tâmeras, que eu gosto muito. E esse aqui é o essência de baunilha. Mais doce de leite. Então é isso, gente. Ficou assim. Aqui tem uns molhinhos de pimenta. Então agora vou fechar. Pensa a forma que eu tô, gente. Vou almoçar lá na minha sogra hoje. Agora, a hora que eu chegar, eu vou limpar só por fora. Tá vendo aqui a lateral? Tá bem suja. A hora que eu chegar, eu vou limpar por fora. A hora que eu chegar, eu vou limpar por fora. A hora que eu chegar, eu vou limpar por fora. Eu vou fazer a ceia. E meu pai me mandou uma mensagem falando que tinha chegado essas coisas da Super Frango. Eles falaram que ia mandar pra mim. Eu ainda não abri. Vou abrir aqui agora com vocês. A Super Frango da Boa. Quem lembra, né? Não sei se vocês lembram, mas eu já trabalhei com essa marca. Já há cinco anos trabalhei com elas. Aí depois a gente se interrompeu. Mas eles lembraram de mim e me mandaram. Olha aqui, gente. O franguinho desfiado. Essa tilápia deles é a melhor. Ela não é escura. Ela não tem aquele gosto forte, sabe? É muito maravilhoso. Ah, agora eles têm camarão, gente. Que chique. Não sabia, ó. Nossa. Aí veio meio da... Nossa, veio um monte de coisa. A linguiçinha. A linguiçinha... Ah, veio aqui a calabresa. Que aí eu vou pegar aqui agora pra fazer a nossa cuscuz marroquino. Olha as linguiçinhas, gente. Que delícia. Nossa. Essa linguiçinha de super frango. Vocês já sabem, né, gente? Aqui, deixa eu ver o que mais que veio aqui. Pão de alho. Hum... Depois eu vou experimentar. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se eu vou gostar. Eu não sabia, gente, deles com pão de alho. Deixa eu ver. Porque tem muito tempo, né? Acho que tem uns dois anos que a gente parou. Gente, eles têm até mortadela agora. Olha que chique. Salsicha. Salsicha eu já sabia. Requeijão também eu já sabia. Esse aqui é o melhor requeijão, gente. Ele é muito maravilhoso, esse requeijão. Ele ganhou um dos melhores requeijões do mundo, viu? O requeijão da boa. Manteiga. Também já sabia da época. Ah, esse aqui é temperado. É de agora, ó. Na minha época não tinha. Coxinhas da Asas. Tempero hot. Hum... Deve ser uma delícia. Que fritinha, hein, gente? No óleo, hein? Hum... Vou fazer depois. E aqui eles mandaram uma térmica. Que vai me ajudar muito quando eu for pra Goiânia. Pra trazer os congelados, gente. Nossa, que tudo. Tudo que eu precisava era de uma térmica dessa. Muito obrigada, viu? Boa, super frango. Por lembrar aí de mim. Depois de alguns anos sem se comunicar, né? Mas muito obrigada mesmo. De coração. Fiquei muito feliz e me senti honrada. Um grande abraço pra toda essa família SSA. Que eu amo muito. E vocês sabem disso. Obrigada. Pessoal, aqui, ó. A gente vai fazer uma lentilha. A lentilha da minha mãe. Aqui ela fritou a costelinha de porco. Aí chegou a calabresa da boa. Eu já aproveitei e coloquei aqui também. Bacon também colocamos. Então tem costelinha de porco. Bacon. Aí fritamos, né? Com alho. Com bastante cebola. E foi pingando água até ficar assim. Aí aqui, a gente cozinhou a lentilha à parte. E agora nós vamos colocar ela ali. Vamos colocar a água e deixar ferver até ficar um caldo bem grosso. Eu também... É... Dá pra não deixar cozinhar demais, tá, gente? Porque... Porque... Porque senão fica papa. E a lentilha, ela ainda vai ferver, né? Pra o caldo de jim ficar grosso e tal. Também, gente, eu fazia muito lá na minha outra casa. Ainda não fiz. Lá na casa nova. Que é a lentilha com legumes, sabe? Vagem, cenourinha. Ficou uma delícia também. Acabamos de colocar mais água aqui. E agora a gente vai desbru... É... Negoçar a lentilha aqui. Tá quente não, né? E o segredo, gente, é não deixar cozinhar demais, né? Porque senão... Viu de papo. Viu de papo. Mingau. Aqui quase que acabou que... Cozinhou, né? Muito. Não, mas vai tá bom. Eu acho que não vai tudo isso aí não, né, mamãe? Não. Não, não tá nem. Aí depois salsinha, gente. Mas isso fica uma delícia. Vou colocar uma salsinha. E bastante água pra ferver e ficar um caldo grosso. Não, não acho que tem cor de fermento. Não? Deu. Fogo alto, meu filho. Agora é só pra engrossar o caldo. É. Deixa numa... Fogo brando pra poder engrossar o caldo. E não deixa ferver sem tá temperagem, né? Tem que experimentar o tempero. Olha como é que tá aqui a nossa lentilha, gente. Tá vendo? Vai engrossar mais. Tá vendo? Mas é assim. Pensa o sabor que isso aqui tá. Agora aqui nessa panela eu vou fazer a nossa farofinha. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho bacon e calabrinha. Aí eu vou colocar mais um pouquinho de dom pra ajudar a fritar mais rápido. E aí eu vou colocar mais um pouquinho de dom pra ajudar a fritar mais rápido. Eu não vou deixar isso aqui tão fritinho não, tá, gente? Eu vou só... A hora que ele der uma dourada eu já vou tirar. Porque quando fica frito demais fica muito ressecado. Eu não gosto. Tá bom? Olha, gente. A lentilha já ficou pronta. A gente vai passar... Olha que caldo mais lindo. Tá vendo? A gente vai passar ela agora pra cá, pra essa panela. E na hora da ceia a gente volta e esquenta. E esse aqui é o ponto do meu bacon. E da minha calabresa. Eu não quero que ele fique mais que isso. Porque senão fica bem fritinho demais. Fica... Então agora eu vou retirar aqui. Olha, gente. Eu gosto particularmente assim... Porque tem gente que gosta mais daquela banana firminha, né? Que ela fica fritinha e firme. Eu gosto dela madurinha. Porque daí ela é mais doce. E ela fica meio que derretendo assim, ó. Sabe? Nossa, fica uma delícia. E o bom de fritar o bacon, a calabresa, é que ela vai pegando o sabor do bacon da calabresa. Né? Então agora, eu vou jogar aqui. Vou colocar salsinha, cebolinha. A cebola não precisa de ser necessariamente nessa ordem. Você pode colocar ela depois do bacon da calabresa. E deixar refogar os dois juntos e depois você descarta. Mas agora que chegou a nossa cebola... Então agora a gente vai deixar dar uma refogadinha boa. Pimentão. Agora, enquanto dá uma refogada ali, eu vou fazer o meu cuscuz, que é o que eu vou fazer a farofinha, né? Aí aqui, gente, eu coloco 250 ml de água. E eu vou colocar aqui uma pitada de sal e azeite. Uma colher mais ou menos de soco. Aí agora eu vou deixar ferver até entrar em ebulição. Ferveu, desliga e coloca metade. Que é 250 gramas de cuscuz. Já vou pegar você, meu amor. Aí, gente, você dá uma mexidinha assim. Desliga o fogo. E agora a gente vai deixar hidratar, tá? Tampa. E deixa hidratando. E aqui, ó, eu coloquei pimentão colorido. Coloquei mais uva vermelha aqui, tá, gente? Pensa o sabor que tá esse aqui. Se você gostar de uva, passa e você coloca. Tá vendo que eu gosto da banana assim, ó? Se manchando. Porque daí ela fica doce. Olha só, gente. Aí agora a gente tira assim, ó, de vargazinho, tá vendo? Aí ele vai se soltando, ó. Gente, eu acho que eu fiz pouco. Ó. Vou deixar tudo bem soltinho até virar essa farofinha. Aí aqui, gente, eu só coloquei a salsinha, tá? E já desliguei. Vocês não tem noção não, tanto que isso aqui fica bom. Né, papá. Né. 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 O que é isso? O que é isso? Opa, opa, pode fechar aí, pode fechar, vai, vai, não tá demais. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL